Música Recuperou, cruzou pelo lado o Lucas Fernandes GOOOOOOOL Quando vitória É dele, é de Eric A minha hora passa na direita Iago vem trazendo para o meio, tenta o lançamento Lá na segunda paga, o Lucas Ibeio dominou Cortou o Moisés, bateu para o gol A opção fantástica do Iago Bom domínio do Lucas Fernandes Cortou o lateral esquerdo do Botafogo Bateu de perna esquerda no cantinho Tirando do goleiro Saulo O Vitória abre o placar no comecinho do jogo Música O Alisson E gol onde o Alisson Para a primeira participação do Lucas Fernandes Entrou a área dentro Para bater de pé direito a bola desviou GOOOOOOOL Mostra que tem estrela Mostra que brilha também a sua categoria Bateu de pé direito O chute desvia E gol Música 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 Lucas Ibeiro consegue a recuperação A torcida gosta É o Lucas Fernandes Passou por mais um Tentou passar por mais um Música Lucas Fernandes Girou pra lá Pra cá O cruzamento Pra trás William Farias Música Música Tchau. Se manda, o Dodô vem acompanhando ele de perto, aí o Lucas ficou isolado, mas conseguiu bonita jogada pela direita, Lucas Fernandes, sai o cruzamento pra área, cabeçada. Tchau. 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 Aí o Lucas Fernandes, ele tem velocidade André Lins, agora pensa em sair no contra-ataque Mas a vantagem fica muito bem postada Só tem dois jogadores, um negro no ataque Passa lá na esquerda, chega no Fabiano Lucas Fernandes Dois na marcação, ele vem trazendo para o meio Bom velocidade Inverte essa jogada aqui Vai para cima na marcação do Camacho Solta a bola lá na esquerda Lucas Fernandes Virou a jogada com o Eric Passe na frente é com o Lucas Fernandes Ganhou na velocidade para o Henrique O Eric está lá na esquerda Ele faz a inversão de jogada, ela chega Prendendo Fricou demais ali O Robinho perdeu uma bola para o Lucas Fernandes Disparou Ganhou do primeiro, ganhou do segundo André Lins Vamos ver o Vitória Com o Neilton Ceará Boa bola, Lucas Fernandes Entrou aqui com o cara, bateu cruzado Pelo Premier Play Aí vem o Vitória Neilton Tocou para o Lucas Fernandes Passou para aí na lateral Lucas Fernandes Está jogando por baixo O time do Vitória Lucas Fernandes Na raça, na vontade Ganhou Agora a reclamação É do Pedro Ken André Lima Vitória chegando Passando na direita Com o Lucas Fernandes Disparou o Lucas Fernandes Para o cruzado Podem levar melhor Nas jogadas Agora Em termos de proteção de corpo Aí a vantagem É da zaga rubro negro Lucas Fernandes Cruzamento na segunda trave Lucas Fernandes Aí o Lucas Olha o Jefferson O tal O Lucas Fernandes O Lucas Fernandes Gialee 5 6 4 8 8 9 10 10 11 13